Você sabia que a meditação pode reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo uma sensação de calma e bem-estar? Imagine a meditação como uma jornada para o centro de um jardim sem tranquilo, onde a mente é como a água de um lago espelhando um céu sem nuvens. A meditação é uma prática mágica que permite que você mergulhe nesse espaço de serenidade. Primeiramente, a meditação é como uma poção que acalma a tempestade mental. Quando você medita, está treinando sua mente a se concentrar no presente, deixando de lado preocupações e pensamentos ansiosos. É como se sua mente fosse uma floresta e a meditação, um vento suave que acalma as folhas agitadas. Além disso, a meditação é como uma jornada para dentro de si mesmo. Ela ajuda a aumentar a consciência sobre suas emoções, permitindo que você as observe sem julgamento. É como se você fosse um explorador da psique, descobrindo o território de sua mente. Agora, aqui está o toque mágico. A meditação promove o relaxamento profundo. Durante a meditação, seu corpo entra em um estado de repouso, diminuindo a frequência cardíaca e relaxando os músculos. É como se a meditação fosse um feitiço que transforma a tensão em tranquilidade. Mas a parte realmente curiosa é que a meditação é um portal para a felicidade interior. Estudos mostram que a prática regular de meditação está associada a um aumento na atividade cerebral relacionada à felicidade e ao bem-estar. É como se a meditação fosse um caminho secreto para uma mina de ouro de contentamento. Portanto, da próxima vez que você se sentar para meditar, lembre-se de que está embarcando em uma jornada mágica que reduz o estresse, alivia a ansiedade, promove o relaxamento e abra as portas para a felicidade interior. A meditação é mais do que um exercício mental, é uma viagem à essência da calma e do bem-estar. Aproveite a magia da meditação e mergulhe no oásis de tranquilidade que ela oferece. Comente o que você gostaria de ver. Obrigado por assistir. Comente o que você gostaria de ver.